Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do segundo sargento Magnei Compareceu lá no homicídio consumado no bairro Betânia A equipe comandada por ele vinha de outro empenho E imediatamente, por pouco, chegava na hora dos disparos, questão de poucos minutos Sargento Magnei, boa tarde Boa tarde, Jota, boa tarde aos ouvintes Nós estávamos, que nem você relatou aí, em outra ocorrência Nós tínhamos acabado de liberar E também estava fazendo patrulhamento próximo à Avenida José Assis Vasconcelos Quando nós vimos uma aglomeração de pessoas Nós até imaginamos que teria acontecido um acidente de veículos ou de moto Tinha uma pessoa caída ao solo Quando os populares nos acenaram e nos relataram que tinha um rapaz de nome Igor Kaique Hilário Ruas Tinha acabado de ser alvejado por aproximadamente quatro disparos de arma de fogo E que o suposto autor tinha ganhado ali a Avenida Gerasa De pronto, nós já alimentamos a rede rádio, o nosso sistema de comunicações Repassando aí as características do indivíduo que os populares nos passaram Para tentar lograr isso aí na sua captura Nós chegamos a percorrer praticamente uns 300 metros da Avenida Gerasa Mas sem isso, disse de certo que ele deve ter cometido esse homicídio E alguém estava ali para dar cobertura E esse cidadão, essa vítima aí, o Sargento Magnei Ele já era conhecido a polícia? Olha, nós não tivemos assim contato com ele recentemente Mas assim, a gente conversando com populares Era uma pessoa que estava defendendo o pão ali, né? Trabalhando de mototaxista Mas conversando com certas pessoas Falaram algumas coisas referentes a confusões dele já com outras pessoas Só que nós ainda estamos numa fase de investigação De elucidação dos fatos Para que nós possamos ter uma linhagem aqui Para tentar localizar esse suposto autor Agora, claro, né? A polícia militar, né? Sargento Magnei Contando aí com a ferramenta poderosa que ela tem Que é a sociedade de bem A participação efetiva Repassando para a polícia Informações preciosas Para chegar até o autor desse homicídio Ah, isso é uma coisa muito importante Que você nos passou agora, Jota Que é o seguinte Certamente alguém conhece Ou já ter visto esse suposto autor E quando a gente chega num local de crime assim A gente entende Que a população ainda está temerosa Com represárias Aquela coisa toda Mas nós temos esperança De que a comunidade Ela possa nos ajudar Porque a segurança pública Ela não é só parte da polícia É também do cidadão de bem Que nos auxilia Ligando ali por 190 Discando 181 Indo na delegacia Falando alguma coisa Então nós esperamos isso aí Essa resposta da sociedade Para que nos dê uma informação Para que a gente possa buscar aí Elucidar esses fatos E trazer E colocar Esse suposto autor Onde ele deve estar Que é na prisão Porque ele seifou a vida De um jovem Agora É importante frisar Que as informações Elas podem vir E a pessoa que passar a informação Não precisa falar nome Não identificar nem nada E se caso tiver dúvida Coloca o nome fictício Não tem problema nenhum A polícia não está interessada Em saber quem é Que está passando a informação O importante para a polícia É que essa informação Venha de forma responsável Para que a justiça seja feita Isso Isso é verdade A polícia não tem interesse De saber quem está Passando essas informações O teor dela sim Esse teor tem que ser Ter um fundo de verdade Para nos auxiliar A chegar até esse autor E a gente pede A colaboração da comunidade Da sociedade bem Que ela nos ajude Nesse trabalho Porque a segurança Não se faz só com a polícia militar Mas é com a comunidade bem também Fator motivacional Ainda não se sabe Pelo menos até agora A polícia ainda não tem Nenhuma informação Não foi passada para a polícia Nenhuma diretriz não Não ainda não Nós estamos no processo De investigação Também a nossa corrimã Polícia civil Também esteve no local Também vai fazer Os seus trabalhos E nós acreditamos aí Que em breve Nós vamos solucionar Esse problema Todos trabalhando Intensamente Para chegar até o seu turno Com certeza Jota Todos os dias Nós estamos aí E quando a gente vai dormir E não acontece um fato desse É porque o nosso serviço Ele valeu a pena E quando acontece Infelizmente Pode ser um caso Opacional Pode ser por trafo de drogas Pode ser uma briga Passada Mas que a gente Tenta trazer Para a família Que perdeu o ente querido A solução desse problema Porque a gente precisa Dar resposta à sociedade E os policiais Que fazem parte da equipe Do segundo sargento Magnei Que trabalharam Nesta ocorrência De imediato Lá no local Várias viaturas Estiveram no local Nós tivemos aí O CPU O coordenador do policiamento Capitão Lelis O sargento Ramon E da minha guarnição Eu E o soldado Félix Ok Segundo sargento Magnei No oferecimento De Gil do Mar Baterias Na JK 880 No bairro Jardim Panorama Fábrica de sorvete Nevasca Glicínia 253 No bairro Bom Jardim Sem tropeço Seu nome E endereço Repórter J. Passos